...eternada quase 20 dias, né? Então, ela está melhor hoje de ficar se recuperando, mas ainda não está totalmente recuperada. E esse é o motivo dela, não está aqui. Mas a gente está muito feliz, todos nós da família estamos muito honrados, porque esse prêmio, essa honraria, de fato, é uma gratificação muito grande. Honraria de Antônia Moura Pinto, educadora. Como professora e diretora, aqui na cidade de Caxias, em várias escolas, que muita gente conhece, inclusive, Duque de Caxias, Azevedo, Cone Guadesso. Atua também na rede privada, Colégio Caxiense, Luiz Azevedo. Então, ela tem uma história muito bonita de superação, de garra, de coragem. Quem conheceu, dona Santidade, aqui em Caxias, dando aquelas aulas de matemática, sempre admirada pelos alunos, uma vez que ela tinha conhecimento, ela dominada de uma forma tão brilhante que causava a dimensão dos alunos, o brilho no olhar dos alunos. Então, assim, eu estou honrada, estou muito feliz de estar nessa cidade de Caxias. E minha mãe, graças a Deus, em vida, está sendo reconhecida com esse tão belo prêmio. E eu queria agradecer a todos que aqui estão presentes. Boa noite e obrigada.